Música Nós somos os peças elétricos, nós sabemos muito dos nossos objetivos. Nós sabemos dos nossos subjetivos. E aí dentro dessa subjetividade cabe tudo, né? As ideias que rolam, ruídos, atmosferas. 10 anos de Mada, muita música, alimento da alma. A prioridade seria montar uma programação com bandas que fizeram um grande show no Mada. Só que a gente chegou à conclusão que 10 anos a gente tinha que mostrar ainda um, até já repito, um frescor que o festival ainda tem, que a cena ainda tem. Então a gente escalou bandas que nunca passaram pelo Mada. Já acredito que só um ou duas tenham passado pelo Mada. Música Sou paraibano, né? E por muito tempo eu vi a cultura nordestina sendo pejorativa no sudeste, no sul. Os grandes festivais, hoje os melhores festivais estão no nordeste, né? E essas bandas que estão chegando, elas estão trazendo cada vez mais coisas novas, novidades. E abertos a novas misturas, a nova cultura, né? O que eu acho bacana nesses 10 anos do festival é a gente ver toda uma cena que vem depois do Mada, né? Vem junto com o Mada, que até então a gente não tinha nada. Hoje em dia a gente já tem outros festivais, várias bandas, várias ações. Isso é um sinal de que o trabalho tem sido feito. E o Mada começou com todo esse trabalho. O show foi massa, pra gente foi um prazer estar aqui no Mada, tocando numa estrutura legal, que dá pra pegar as peculiaridades do nosso som. A gente tem, acho que um pouco de uma nordestinidade, mas o sertão também é rock'n'roll. O meu nome é José Paz de Lira, sou conhecido como Lirinha. Com muito prazer. Uma apresentação inesquecível. Tem um monte de banda tocando atrás dela no festival, a gente ficou com a batera lá no fundão, né? E ontem eu falei, pô, não, a gente quer bater ela na frente, quer bater ela na frente e tal. Daí o cara, pô, tá bom. A gente ficou com o carro na frente. Acabou o show, eu vazei pro mar pra dar um mergulho E daí depois eu fiquei brisando, né? Não, tô viajando Não, tô viajando Não, tô viajando Foi bom, foi o que foi, eu tô viajando E eu estou feliz que as pessoas ficaram e assistiram a nos jogar O que é? Pode ir? Hoje eu toquei no Marda, foi muito bom, primeiro porque o lugar é muito legal, tanto quanto a atmosfera física, geográfica, o lance do vento, com a umidade, meio represa, meio mar, meio tudo assim. E também o pessoal é muito legal. Quando eu comecei o DJ One, eu comecei, pá, 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 daí eu fiz um pá, meio curto assim, e daí eu ouvi, tipo, a pessoa assim, pá. Nossa, aí meu olho assim, pá. Porra, qual é? Eu acho que a fórmula do Marda é a fórmula que eu acredito que todos os festivais deveriam ter, porque nós estamos numa fase que as pessoas têm que entender que esse papo de música independente, não existe mais, cara. E outra coisa, a gente tem que terminar com uma coisa muito importante, que é o franciscanismo independente. Aqui, os puros de espírito estão aqui à margem da sociedade. Aqui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL